Hello, people! Bom dia! Que legal aqui atrás. Tô indo lá pra mais um passeio maravilhoso que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Quando chega lá, com fé em Deus, vai ter internet e eu mostro pra vocês. Um sábado lindo, cheio de sol, cheio de luz e show ragatanga pra gente. Passeio maravilhoso, mandou uma lança pra me pegar. E tô indo lá, que castanho. Gente, vocês vão amar. É um lugar muito, muito lindo. Tá pra isso aqui. Eu conheço você há muito tempo. Só que você era famosa de muito tempo em Penedo Alagoa, só que o Brasil não te conhecia. E eu te conhecia e eu agradeço por conhecer você antes do Brasil conhecê-la. Maravilhosa, gente. Olha, a Elícia é uma empreendedora aqui do sertão alagoano. Ela é dona desse empreendimento aqui, Caxanho, que é pousada, que é restaurante ecológico. Ela também faz os passeios. A gente trabalha, nós trabalhamos pra vocês. E como eu tava dizendo, né, vocês da turma, o pessoal do Penedo, o turma do Carlinhos, o Lucas, que vieram há muito tempo aqui, bem como você, bem no comecinho. Então nós crescemos juntos. Claro, cada um. Olha essa piscina, gente. Tudo isso com bordo infinito pro Rio São Francisco. Ó. Maravilhoso. E as crianças falando do pai de medrôs, porque o pai não quer pular no trampolim. Pode um negócio desse, seu passada. Menina, o próprio pai. Eles tão fazendo isso com o próprio pai. Oi, Emile. Você é Mirinha, o nome dela é Emile. Emile. Tu viz, papai. Não, vai, vai, vai. Oi, Emile. Achei que tem um trampolim ali. Eu vou pra lá pra mostrar. Pera aí. Trampolim ali, ó. E aqui embaixo são 10 metros de profundidade. Apenas. Aí você tá chamando seu pai de quê, Emile? Porque ele não quer mergulhar. É de medroso. Medroso. Sabe. Vem de as minhas criancinhas, gente. Todo lugar que eu chego tem criança. Pula. Pula, pai. Manda o seu pai pular. Tu nem sabe o que tem ali embaixo. Ai. Deve ter certo. É sua avó, é? Não, é minha avó, não. Não sei. Aquela mulher. Não sei. Só lida no seu irmão, tá vendo? Eu concordo. Você vê que você tem vando seu pai pular, não sabe o que tem. Meu passeio tá tão tranquilo, porque ele tá morrendo. Ah, ele não vai pular, não. Pois é. Tem um programa pra família inteira. E tem embaixo, tá no teto uma banho de piscina. Tem uma redinha ali, ó. Tá vendo? Tem que ir mais pessoas sem comprar banho de rio em segurança. Tem que passear um cachamarã, um passeio de lancha. Um atendimento impecável, ó. Gente, ó pra ela. Ó, o Rio São Francisco lá é enorme. E ela tá aqui, aproveitando. Aproveitando. Ela tá aqui. Aproveitando. Bem menininha. Bem bonitinha. Tudo é equilíbrio. Hoje eu vou comer um peixinho grelhado. Gente. E aí, ó. Tô. Tá. Tchau. 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 Tchau.